E aí pessoal, mais um vídeo hoje de plano de aula, a gente tem vídeo aqui no canal, vídeos novos no canal toda terça e sexta-feira, então se você está acompanhando, toda terça e sexta-feira a gente solta um vídeo, são dois vídeos por semana, tem diversos outros vídeos de plano de aula, lutas comentadas, técnicas específicas, tem de tirar dúvidas, bate-papo, então tem diversos conteúdos legais aqui, confiram os outros conteúdos também, hoje nós vamos fazer algumas situações de reposição de guarda, um plano de aula de cinco técnicas, um plano de aula de cinco técnicas para vocês que estão treinando, cada técnica seria legal, você está treinando como dois minutos cada técnica, faz dois minutos, o parceiro faz dois minutos, dois minutos, dois minutos alternando, colocando um tempo para você fazer cada situação, principalmente é bastante legal para você que dá aula também, usar nos aquecimentos, das suas aulas, bem legal, não só com posição, com aquecimento também, são posições bem eficientes e interessantes. Vou fazer hoje no João Pedro, o João Pedro está aqui me ajudando, oferecimento Advance Parts, se você tem o carro, Alfa Romeo, Fiat, Marea, entre em contato com eles, vai estar o link aqui, o pessoal está somando, então se você tem informações de peça, precisa de peça para o seu carro, entra lá que eles vão oferecer os melhores serviços para vocês. Vamos lá! Primeiro a gente vai começar com uma esgrima aqui com a perna, ele vai laçar como se fosse um over-under aqui, cada hora ele passa um braço e a gente vai treinar aqui a esgrima, só esgrima com a perna, eu estou girando, ele está esgrimando com a perna, ele vai, eu vou esgrimando com a minha perna, só para começar a treinar essa reposição de guarda. Então normalmente aquele exercício que a gente faz, né, de carretel aqui, em sombra, que a gente vai fazer com o parceiro. Ele esgrimou, pum, e eu vou trabalhando com ele. Então deixa o cara esgrimar, faça a reposição, deixa esgrimar sem pegada, só começa, esse é o primeiro exercício, você vai colocar o tempo ali e vai fazer, pum, pum, girando, girando, só fazendo uma rotação e jogando a perna por debaixo do braço dele. Segundo movimento, ele vai abraçar a minha perna no over-under e vai começar a andar para o lado, de joelho no chão, ele começar a fazer esse movimento. Volta lá, por favor, João Pedro. Então ele fez, fez, ele foi, eu bloqueio o quadril com a mão, então eu bloqueio o quadril com a mão, porque se eu não bloquear com a mão, ele vai soltar todo o peso aqui, eu vou perder a reposição de guarda, que é o objetivo a gente treinar essa reposição de guarda. Bloqueio o quadril com a mão, a minha perna aqui está livre, eu vou jogar por cima, o braço dele, girando o quadril, de trás do braço dele, aqui na asa. Então eu joguei e agora eu venho repondo a guarda, pum, ele vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então eu vou fazer mais devagar, eu bloqueio o quadril, está aqui por cima, eu vou fazer esse giro, giro de quadril, jogando, colocando o meu pé, lá na costela dele, lá na asa. Coloquei o pé, agora a minha canela vai escorregando, fazendo escudo para repor a guarda. Vai marcar o tempo, vai fazendo esse movimento de um lado para o outro, pode ir em JP. Eu segurei o quadril, agora eu só viro o meu quadril, jogando o meu pé por cima da costela dele aqui, ao mesmo tempo que eu vou empurrando, para ganhar espaço para trazer a minha canela e repor a guarda. Vamos lá, faz mais dois movimentos, um para cada lado. Pá, pá, outro lado. Pá, 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 mais uma. Um, um, um. Então esse é mais um movimento de reposição de guarda. Agora, João Pedro está em pé, não está mais ajoelhado, vai passar como se fosse toreando, com a mão aqui no meu joelho, aqui por cima do meu joelho, no quadríceps, ele vai passar toreando, eu vou bloquear, pode começar a soltar o peso de medo. Então eu vou começar a bloquear, agora eu faço o quê? A minha perna direita, que é do lado que ele está passando a guarda, eu tenho que encolher. Eu vou encolher a perna para manter a distância, para ter o escudo. Se eu deixar a perna solta, ele começou a soltar o peso de mim, acabou a reposição de guarda. Vou ficar dependendo só da minha força do braço. Então aqui eu estou bloqueando a perna direita. Vou encolher canela no peito. Ele pode soltar o peso, ele vai soltar o peso, a canela aqui no peito, para começar a reposição de guarda com a outra perna, colocando em cima do ombro. Eu vou colocar em cima do ombro dele, o pé mesmo. Que agora é isso aqui, é como se fosse fazer um leg press. Eu vou empurrar ele. Eu vou empurrar para repor. Ele vai fazer para o outro lado, olha. Um encolhido. A perna está encolhida. Ele não pode passar da linha do meu quadril. Se ele passou da linha do meu quadril, já passou minha guarda. É outra situação. Então ele vem, eu quero repor, não quero levar os pontos. Então ele chegou, pode soltar o peso. Soltou o peso em cima da minha canela. Se ele não soltar o peso, não vai funcionar muito a reposição de guarda. Mantenha o meu braço do lado que ele está passando aqui, o meu braço esquerdo, esticado. A outra perna. Eu vou fazer de novo a rotação e vou colocar em cima do ombro. Então eu fiz a rotação, coloquei em cima do ombro. Agora eu tenho que empurrar ele. Tem que empurrar e girar o quadril para repor. Para fazer o movimento. Aí ele vai lá para o outro lado. Lá, encolhi. Pum, repus. Pode ir? Lá, encolhi. Passei por cima do ombro. Repus. Pum, encolhi. Passei por cima do ombro. Repus e aguardo. Vamos para a quarta situação. Do cinco que eu vou mostrar. Ele vai começar no norte-sul. Ele já vai começar em pé nessa situação que ele fez toriano. Ele foi para o norte-sul. Ele não parou nos cem quilos. Ele foi para o norte-sul. Eu vou jogar os dois braços de escudo aqui. De escudo. E ele vai soltar o peso do meu braço. Só que a minha perna, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou trazer a minha canela no peito dele. Então ele vai abaixar. De qualquer forma, ele vai soltar o peso. Eu faço esse movimento. Então, só de sombra aqui, sem você, por favor, João Pinto. Então, eu estou aqui, eu só vou fazer esse movimento. Eu estou aqui, só esse movimento. De escudo. Esse é um escudo. E esse é um escudo. Então, vamos lá. Norte-sul. Pum, pode soltar o peso. O lado que eu vou repor. Se eu tentar repor o lado da perna que está livre. Se eu tentar girar para esse lado, eu estou entregando os cem quilos. Eu tenho que girar para o lado da perna que ficou de escudo. Porque é esse lado que vai me favorecer a reposição de guarda. É a perna que eu preciso, né? Para poder colocar numa guarda. Então, eu joguei o peso para trás. Estou aqui. Agora, a perna que está solta vai me dar uma alavanca. Aqui, um pêndulo. Me dá um pêndulo para me repor a guarda. Eu vou de pêndulo e começo a repor a guarda. E aí, ele vai. Norte-sul. Pum. Bloqueei. Vamos fazer para o outro lado agora. Estou de canela. Faço o pêndulo com a perna. Para começar a repor a guarda. Vai para o outro lado. Pum. Foi. Pode soltar o peso. Pum. Aqui. Faço o pêndulo. Pum. Depois eu aguardo. Outra lá. Mais uma. Pum. Faço o pêndulo com a perna. Pum. Depois eu aguardo. Vamos para a última situação. A última situação é quando eu virei de quatro apoios. Que é meio que a... O pessoal fala a saída para os costas do doblegue. Mas eu já estou de quatro apoios. E o João Pedro está ali por cima de mim. Ali. Não precisa nem segurar a mão com a mão. Só apoiando igual ele está. Eu vou mostrar passo a passo dessa situação. Que eu vejo o pessoal fazendo sem os detalhes. Que eu vou fazer de qualquer jeito. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu apoio o cotovelo do lado ao contrário. Que eu vou girar no chão. E a outra perna levanta. Então, o cotovelo. O outro lado. A mão. E o pé. Agora, outro detalhe importante. O pessoal faz. E não tira a cabeça. Que é fazer com a cabeça no meio da barriga. Então, o detalhe é esse. Estou com o cotovelo. Mão. Pé. Cabeça para fora. Agora eu vou jogar o quadril. Agora eu vou fazer o movimento. Jogar o quadril. Para que ele fale para as costas dele. Vou fazer só para esse lado. Por causa da câmera. Então, eu estou aqui. Mão. Pé. Cabeça. Quadril. Mais uma. Pé. A mão e o pé do mesmo tempo, né? Mão. Pé. Agora eu tiro a cabeça. Se eu não tirar a cabeça, eu vou ficar preso. Tira a cabeça para o lado. Tira a cabeça para o lado. Agora eu jogo o braço para o alto. Cadê o para a frente? E vou para as costas. Vamos embora em logo. Boa. Então, esse foi os cinco movimentos desse plano de aula. Você que é professor, pode usar aí para os seus alunos. Que eles vão gostar. Como aquecimento. Como posição. Como você preferir. E é isso aí. Se tiver para somar. Você também que gosta de treinar sozinho. Chama um parceiro. Faz um pouquinho desses drills. Porque esses drills só ajudam a somar. Com o jogo de vocês. Deixar. Quando você faz repetições. Você coloca um tempo. Começa a fazer repetições. Esses drills. Que são posições mais automáticas. Não estudar. Daquela posição que você faz o giro. Você vai automatizando. Você vai deixando natural no teu jogo. Chega uma hora que você está fazendo. Você nem está pensando no que vai fazer. Ou seja, você faz automático. Pô. Valeu, João Pedro. Valeu, pessoal. Segue. Compartilha. Até o próximo. I got my head on the motherfucking shit.